Galera, a oficina tá vazia, terminamos a segunda temporada, né, mano? E hoje, como bônus round, irei trazer pra vocês o carro do Minecraft. Você tá ligado que ele sempre vai ter aquele toque Microsoft Customs? Então, mano, já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tô vendo, mano, que tem gente que assiste aqui o canal e não é inscrito, às vezes o cara tá aqui já tem duas semanas e não apertou no botão. Aproveita que é de graça, meu parceiro, e dá essa moral pra nós, beleza? Manos, o negócio é o seguinte, eu tenho um negócio ruim pra contar pra vocês. O que que acontece? A gente vendeu um inscrito que achou essa parte do vídeo, eu queria agradecer ele, o comentário dele vai vir aqui, eu não tô lembrando o nome agora de cabeça. Muito obrigado. E ele colocou lá os 23 minutos e falou assim, Michael, você esqueceu a tampa de válvula do Prime of Fury. Isso mesmo. Rapaziada, nós vendemos o Prime of Fury sem a abdita da tampa de válvula, velho. Vocês acreditam nisso? E só ele que percebeu, mano. Mais de 10 mil visualizações e só ele que percebeu. Eu não tinha percebido. Nossa, mano, que mecânico das coxas e tal de Microsoft. Olha só. E é isso, é a tampa de válvula, mano. Sacanagem, vou deixar ela aí, tá ligado? Vai que a gente, né? Vou deixar ela aí. A saga foi toda em cima dela. A gente tentar procurar essa tampa e eu deixei ela faltando. Fazer o quê? É a vida. Vamos aqui clicar no mapa de celeiro. Não vou pegar carro nenhum. O bônus da segunda temporada que eu falei com vocês era o carrinho do Minecraft. Vambora, né? Vamos já dar uma lavada nisso daqui. Ver como que funciona a suspensão. Ver se o motor tá funcionando. Que com certeza não tá. Porque se você olhar aqui, ó. Esse aqui é o cofre do motor, tá? Olha só. É um V8, mano. Será que tem como a gente dar um swap nele? Não, é só esse V8 aí mesmo. Caramba. 387 de cavalo de dois quadradinhos do Minecraft. É violenta, né? É pra vai cair o rolê. Vamos lá. Vamos dar uma lavada aqui. Qual que é isso? Dá pra trocar a cor, será, mano? Aí, ó. É branco? Uhum. Toma o carro do Minecraft aí na tua cara. Os caras tão assim, ó, o Mike tá mexendo até com o carro do Minecraft. É, meu parceiro, é a vida. Olha os farol. Os farol é as tochas, tá ligado? Será que tem atrás? Não sei. Vamos. Deixa eu ver aqui. O que é que eu consigo tirar aqui? Nada. Vamos. Vamos ver o elevador. Ó. Ah, 300 contos só. Pra mexer em dois quadrados tem que ser baratinho. Beleza. Ó. Eu já mandei um salve pra Bahia. Já mandei um salve pra altas paradas. Pra altos lugares. Hoje eu vou mandar um salve especial. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Mano, já mexemos aqui com a máquina de solda. Já reformamos a lataria. Você que joga Minecraft, que bloco que é este? É um bloco de concreto? De... Não sei, mano. Olha pro TV Alavanquim, que meigo. Olha, rapaz. Isso aqui deve ser pra passar marcha. Tá ligado? Vamos levantar essa criança aqui. Porque eu vou meter uns rodão nesse negócio aqui. É, meu parceiro. Relaxa. Vamos desmontar isso daqui. Partiu. Vamos. 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 Tchau. Sabe o que eu percebi aqui, rapaziada? Que é um carro do Minecraft na ação traseira, parceiro. É cena, é. Dá pra fazer Drift King no negócio, tá ligado? É, eu não sei. Se esse eixo aqui não balangar, que esse aqui tinha que ser mais pregado ali. Só aquela correntinha ali. Não dá conta desses 300 cavalos, não. Imagina, mano. Se o carro chegar a 200 cavalos, 200 quilômetros por hora. Com aquele, com aquele negocinho ali. Só um, só uma corrente. Só uma corrente. Meu, você... Primeiro que, assim, a engenharia, né, abomina isso daqui. Porque, olha só, se você for parar pra analisar, o carro é tração traseira. Essa corrente, ela puxa. Ela, ela não puxa. Ela empurra. Mano. Hum... Não sei não, viu? Não sei não, Berg. Não sei não. Deixa eu tirar esse carro aqui. Deixa eu tirar esse motor daqui. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Ou vocês acham que eu tô falando, Bobrinha? Eu vou botar um banco recaro nesse carro. Sério, mano. Vou tirar isso daqui. Vou botar aquele bancão recaro, tá ligado? Ixi. Deixa eu ver se tem acessório. Vou botar uns 3 galões de nitro aqui, assim. Acho que vai ficar maneiro. Não, os nitro eu vou tirar. Eu vou deixar, vou deixar. Vamos recuperar aqui a suspensão. Beleza. Recuperei todas as pecitas. E qual que é o V8 dele, mano? O V8 DOHC-CGM. Vou dar uma bagunçada nele, né? Esse aí de 300 cavalos já é pouco. Imagina aqui o que nós vamos fazer com ele, mano. Deixa eu ver aqui. DOHC-CGM. 420 poucos cavalos. Vai, Celeste. Já coloquei ele já. Vamos só subir a sua suspensão. Cabar ela bonitinha. Pra já deixar o carro no jeito. A suspensão vai no ar. Você prega aqui com a parafusadeira e deixa arder. Imagina, mano. Esse carro não tem nada aqui, mano. Vai contra a lei de tudo que eu conheço. E olha que eu conheço pouco. Então, você já viu. Vamos lá. Mano, eu tô pensando sinceramente no negócio. Será que esse carro anda, mano? Será que isso aqui não é só de enfeite, não? Eu tenho quase certeza que esse carro não vai andar, mano. Assim, se andar é um milagre do carro mecânico. Porque, não sei se vocês lembram, tem vezes que eu faço uns carros que não andam, né? Igual o Golfo do meu primo falecido, né? Que eu dei um probleminha nele e não funcionou. Se você não sabe que vídeo que é esse, ele exprimeu aqui, ó. Tá? E assim, não sei aí, mano. Tem uns carros que não funcionam. Então, vamos ver o que que acontece. Vamos ver. Vamos embora. Vamos pro pau. As bieletas não ficam em barra de direção nenhuma, tá ligado? O braço axial não fica em caixa de direção. A caixa de direção é invisível. Ó, mano. Vai dar ruim isso aqui, tem quase certeza. Nossa, não vai prestar, não. Aqui, não. Vamos embora. Ó, só pra você ver. Eu tô assim, de cara. Pelo menos a parte traseira aqui, ela tem algum sentido. Porque essa roda aqui fica em semi-eixos, né? E vai direto no motor. Quem viu desmontando aí agora no começo. Mano, eu tô aqui sem saber. Isso aqui desafia a lei de tudo quanto é tipo de coisa. Que você imaginar. O que é o Elon Musk fazendo o Tesla na fila do pão, parceiro? Nós estamos fazendo a carro do Minecraft. Minecraft, receba. Receba. Ha, ha. Aqui na parte da suspensão Vocês estão ligados que eu posso estar Jogando meu dinheiro fora, né? Sim, não é falo nada não Mas eu acho Que eu posso estar jogando meu dinheiro fora Num carro que não vai funcionar Mas a gente vende como amostra se não funcionar Né? Deixa eu colocar uma suspensão Aqui Beleza, mano Coloquei a suspensão toda aqui Agora vamos montar o motor Dessa criança, vambora Vou ter que montar, né, meu parceiro? Fazer alguma coisa que deve nisso aqui Olha, eu tenho mais alguma coisa pra colocar Tem um intercooler aqui, ó Vou colocar um intercooler do top Ó, 750 conto no intercooler Essa caixinha não vale nada, né? Eu acho, né? Nossa, os caras vendem como relíquia Tanque de combustível E bomba Show de bola Todo ok Olha lá pra você ver O intercooler fica pra fora assim mesmo Bonitão Vai, é honestão, né? Vai, trouxa O bloco do Minecraft mais bonito Que você vai ver hoje, tá? Que você vai ver que eu vou arrumar com isso aqui Os blocos, né? Porque são dois Vamos lá Vamos colocar aqui Pachou 일본 T Angels Estamos indo Próximo Tchau Ele Se inscreva no canal. 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 Peraí que eu não cabia aqui Não, rapaz Eu falei que eu vou demitir esse tal de Microsoft Qualquer dia desse, mano O cara é meio doido Caramba, o cara deixou o trem falhando aqui, ó Cadê a tampa? Não tem uma tampa que presta Vamos colocar uma tampa aqui Só desse carro ter bateria Significa que eu acho que vai Tem bateria, mano Aí Deve ser muito desconfortável Apesar que tem suspensão, né? Aí, toma A versão Microsoft tá ficando legal, hein? Beleza Já coloquei as quatro, ó Se liga Beleza Vamos descer aqui Pai amado Tá O que que tá faltando aqui? Bomba BS S1 Unidade de controle Não tem caixa de fusível, rapaziada Significa que é tudo ligado direto, amém? E se pegar fogo, tamo junto Vamos lá, então Vamos pegar aqui as bombas BS Pegar um módulo E a bomba A ECU Vou botar mais top Se for pra andar Vai ter que Ultrapassar a velocidade da luz Senão eu nem Eu nem brinco ECU é o B Porque o B tem capinha Então vamos pegar aqui Unidade B Estágio 3 Toma Meteu o estágio 3 num carro do Minecraft É só aqui no canal que você vai vencer isso Se isso não vale o teu joinha Eu não sei o que é que vale, meu parceiro Como diz o Iberia do Manual do Mundo Ele fala isso direto Se isso aqui não vale o seu joinha Eu não sei o que é que vale não, meu parceiro Nós estamos colocando Eita, tem uma bateria velha aqui Vou botar uma bateria mais nova Chegar aqui nos eletrônicos Agora é só colocar os fluidos O carro não tem radiador não, minha Tem radiador não Isso aqui é o intercooler na frente O carro pegar fogo O carro esquentar aí, meu filho Não tem muito o que fazer, não É só orar, papai do céu Beleza Vamos colocar os fluidos, então Beleza Vamos colocar o óleo Porque é o último óleo Ainda bem que esse jogo Não dá problema com esse negócio de óleo Porque já era pra eu ter Quebrado um monte de motor Por causa disso, viu, rapaziada Beleza Já enchei até a tampa Vamos Não pode encher até a tampa, viu, gente Não é uma vida real Aqui pode Eu só tô falando porque Tem gente que Vê aqui o vídeo e fala Ah, vou encher até a tampa Porque o Mike falou que dá Não, não dá não Olha a medida do seu carro Certinho aí, meu parceiro Beleza Vamos lá Primeiro que isso é um jogo, né Mas tá valendo Vamos lá Mas tem gente que usa isso aqui de base Então tem que tomar cuidado Vamos lá Vou botar um volantão de corrente nesse troço Tem corrente no... Aí, ó Eu sabia que esse volante de corrente Tinha se vindo pra alguma coisa Vai Eu Vou colocar aqui, ó As paradinhas Dava pra botar uma caixa de som, hein A caixa de som Mas não Aonde? Ó, tem uns aerofólias aqui Vamos botar uns aerofólias assim Nossa, mano É tudo muito quadrado Chega do Ai Wei Para-brisa Tem para-brisa, mano Tem para-brisa, bagulete Tampa do porta-malas Tem tudo aqui, ó Receba Aí, ó Ó o para-brisa Faz uma terninha Vamos botar as traseiras agora Olha lá as traseiras pegando fogo no elemento Vou colocar agora uns bancos recaros no bagulho Vambora Olha ele Tem uns bancos recaros aqui, não Aqui, ó Vou botar um banco recaro Isso Mano, o carro funciona totalmente Aí Ó Se liga Deixa eu ligar Se esse velocímetro Mano Se esse velocímetro funcionar Você vai ter que deixar o like Sério Saiu a missão aí, doido Ó Por que saiu? Por que saiu a missão? Tem ônibus, mano Eu achei a parada Você tá de sacanagem, velho Não, eles estão de sacanagem comigo Que tem É, mano Pega fogo não Ligar direto, não Só eu que tava falando merda mesmo Bobrinha Caramba, velho Então tá, né Onde que tava isso? Sumiu de novo Ah, tá aqui, ó Tá camuflado, mano Eita Eu já ia falar Pronto Minha engenharia, mano Meu curso de engenharia que eu fiz Meu curso de mecânica Não botava Ninguém sabia que existisse aqui Tá ligado Então eu achei que era Tudo ligado direto Mas tem bomba ABS Não tem como ser ligado direto Não, né Microsoft Aí eu tentando botar a lógica Num carro que eu tô montando Do Minecraft Ah, me ajuda aí Isso aqui é É vamos cantando Contigo e cantando Se dá problema Nem sei o que pode arrumar É isso aí Só tampar a caixa difusiva agora E eu acho que estará funcionando Ó, vamos fechar, ó Que vergonha Mano, o velocímetro funciona Ó, dá um zoom aí, senhora soft Ó, vou desligar Ó, vou desligar Ó o velocímetro, hein Vou desligar Fico aí no velocímetro Ah não Ele mexeu a primeira vez Acompanha no replay Comigo aí Mano, o velocímetro funciona Ó Mano, não acredito Que o velocímetro desse negócio Funciona Tá funcionando Tá funcionando Beleza Vou botar uma pintura low rider Nele ali agora Vamos dar uma alinhada Que esse aqui deve estar Tortão pra esquerda Nossa Mano, quantos quilômetros por hora Vocês acham que esse carro vai pegar? Porque dinheiro Eu acho que não vale não Mas Me fala Chuta aí, mano Chuta aí Quantos quilômetros por hora Tem que ser agora Vai lá Chuta aí E agora não tem como Se adiantar o vídeo Porque eu acho que vai estar na estreia Só depois que o vídeo estiver pronto, né Então vai lá Vai aí Comenta aí que eu quero ver Vou mandando um salve pra vocês aí No vídeo Beleza? Caramba, véi Olha isso aqui, meu patrão Você tá de saca, meu Beleza Vamos lá Vamos botar cabinho de pintura Dá pra pintar de outra coisa aqui Ó Se liga Vou botar um O que que é mais Mais top no No cameco No Qual que é a cor mais da hora que tem, mano Eu não sei, véi Qual que é a cor mais É É diamante, né Diamante é meio que azulado, não é? Assim, ó É Não é assim? Vou colocar tudo de diamante aqui, meu parceiro Peraí Um azulzão diamante do Minecraft Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem alguma pintura Nossa, ficou bonito, mano Ficou bonito Eu achei que ficou bonito Peraí, deixa eu ver a outra Ó Essa aqui deve ser o que? De ouro? De ouro, né? Ah, de diamante Ah, de diamante Aí, meu parceiro, ó Deixa eu ver o que mais que tem Aí eu acho que é de ferro Não sei o que que é isso Carvão Mano Eu vou botar o do diamante Vou botar o do diamante Minecraft diamante Toma Receba Aí Vai Aquele outro lado de rocha Ficou legal também Ficou maneiro Beleza Vamos no Dina Pra ver quantos quilômetros por hora Isso tá pegando Ligou, ligou Agora se tá andando É outros 500 Desejo prosseguir 387 cavalos de fábrica Microsoft Full Tricô Vamos dar uma olhada Quantos cavalos vai vir Ah, lasqueira 641 cavalos Você tá de saca Você tá de saca Que eu tô com 600 cavalos Num bloco aqui, mano Pera aí Vou dar uma Oh, teve um rapaz Eu vou botar aqui 500 Vai que pega Não sei Do jeito que esse trem é doido Vou botar aqui, ó 535 Aplico Vai que que dá, né Ó, a galera falou Que eu consigo ir num tune Num tune aqui Até nove Até quatorze por cento Eu acho Aqui, ó Seis Seis Mano, o cara falou Que é até quatorze Mas eu discordo Eu vou até seis por cento aqui Eu leio os comentários, mano Que vocês mandam Vamos testar esse trem Na reta Oh Aham Tom, um volantão De corrente na quebrada E tá com um ronco bonito Mano, você Ai, véi Chega dói Estamos aqui no pulgatório Vambora Oh, tá retinho, véi Tá andando Eu nem creio, mano Trezentos Trezentos e trinta e seis Dá pra mexer Pra aumentar um pouquinho mais Mas eu não tô afim de fazer Esquecer o Minecraft Meu Deus Não, mano Você não queria uma caixa de sapato Do Minecraft V8 Que pegava Trezentos quilômetros por hora O que é isso? Ah, mano Me judei Me judei Me judei Mano Deixa seu joinha, véi Deixa seu joinha Não é todo dia que você vê eu fazendo uma caixa dessa, não Agora é a pergunta que não quer calar Antes dessa pergunta Quanto que vale esta beldade? Ó A caixa de sapato do Minecraft Quanto será que vale? Deixa aí nos comentários Vamos lá Um, dois, três e... Micharia Quarenta e oito mil Acho que não vou vender não Vou deixar de... Vou deixar ali pra próxima temporada Quem cair de paraquedas Vou falar assim Vem cá neste vídeo Tá legal? Olha aí pra você ver Maneiro é ex-fonseiro Mano, deixa o joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Fiquem com Deus E valeu!